Este mês de maio, o nosso tema tem sido famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Esta foi uma campanha da Junta de Missões Nacionais no ano de 2018 e nós resolvemos trazê-la de volta por conta da situação que estamos passando. Entendemos que ela é muito propícia para este momento. Escolhemos como divisa o texto de Mateus 7, verso 25, que diz, Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de temperatade sopram contra a sua casa, ela não cairá porque está construída sobre a rocha. Iniciamos com a primeira mensagem no domingo passado, quando o pastor Augusto pregou sobre o vírus que destrói a família. E no domingo à noite, o pastor Alexandre Aló nos trouxe a mensagem sobre o tema Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Nos devocionais diários que temos mandado aos membros e congregados da nossa igreja, nós temos usado o mesmo devocional da Junta de Missões Nacionais, que são devocionais que tem por base o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Todas as mensagens nos devocionais fazem um paralelo entre a tempestade que Paulo passou no navio quando ia a Roma, estava preso, indo para julgamento do imperador em Roma, e então durante a viagem o navio é apanhado numa tempestade. As devocionais fazem então um paralelo entre aquela tempestade no mar que apanhou o barco no qual, o navio no qual Paulo seguia para Roma, e a tempestade que nós enfrentamos muitas vezes em nossas famílias. Eu gostaria de ler o texto deste capítulo 27 de Atos com você hoje pela manhã. Embora seja um texto longo, eu preciso ler para que você compreenda todo esse contexto do tema que nós temos, famílias vitoriosas diante das tempestades da vida, mas também porque eu gostaria de focar neste texto com você nesta manhã, sobre o tema quando a tempestade chega, quando a tempestade nos alcança, quando ela alcança a nossa família, o que nós podemos e devemos fazer. Então abra ou acesse a sua Bíblia comigo para o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus diz assim, E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio da Coste Augusta. Embarcando em um navio de Adramitio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sota vento de Chip, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Ali, o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos vagarosamente por muitos dias e, havendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sota vento de Creta à altura de Salmônio. E, costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes, Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião não dava mais crédito, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as palavras que Paulo dizia. E, não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a fende-se um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste para ali invernar. Soprando bondosamente o vento sul e, supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram o ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eurio Aguilhão. E, sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Correndo a sota vento de uma pequena ilha chamada Cláudia, somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram usando, então, os meios disponíveis para cingir o navio e, temendo que fossem lançados na CIRTE, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lançar cargas ao mar e, ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem o sol, nem as estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devias ter-me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto, aqui tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, um anjo do Deus a quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, disse Paulo, tem de bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade, no mar de Ádria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra. E lançando a sonda, acharam vinte braças. Passando pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam quinze braças. Ora, temendo irmos dar em rocheido, lançaram da popa quatro âncoras e esperaram, ansiosos, que amanhecesse. Procurando, entremente, os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o batel ao mar, sob pretexto de ir e lançar âncaros pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou pão, deu graças e na presença de todos, partindo, começou a comer. Então todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 vidas. Depois de saciado com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheciam a terra. Divisavam, porém, uma enceada com uma praia e consultavam se poderiam encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se desfazia com a força das ondas. Então, o parecer dos soldados era que matassem todos os presos para que nenhum deles fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, estorvou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra e que os demais se salvassem uns em tábuas e outros em qualquer destroço do navio. Assim, chegaram todos à terra salvos. Todos salvos. Como já expliquei, Paulo estava preso, sendo levado a Roma, onde seria julgado pelo imperador. Embarcaram num navio, mas em Mirra, na Alícia, mudaram para outro navio. Foi este navio que eles tomaram ali que foi apanhado por esta terrível tempestade. Perceba que a primeira razão de serem apanhados pela tempestade encontra-se nos versículos, no finalzinho do versículo 9 e nos versículos 10 a 12. Olha esse texto bíblico comigo. Diz assim, Paulo os advertia dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as palavras de Paulo. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizesse ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a fende-se um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste e para ali invernar. como é que a tempestade apanhou o navio? Porque eles decidiram seguir em frente embora Paulo os advertisse que assim não deveriam fazer. Chegaram a um local por incrível que pareça com o nome de bons portos mas como a cidade era pequena e o porto não era muito adequado eles decidiram seguir em frente mesmo Paulo dizendo que não deveriam seguir. E Paulo mais tarde no meio da tempestade vai dizer nós estamos assim porque vocês não me deram ouvidos quando disse que não deveriam seguir. Não esqueça que Paulo era um prisioneiro mas era um homem também experiente em navegação já tinha feito as suas viagens missionárias e mais do que isso era um servo de Deus a tempestade começou porque eles deixaram de ouvir as advertências do homem de Deus a palavra de Paulo foi muito clara senhores vejo que a viagem vai ser desastrosa com avaria e muita perda não só da carga mas também do navio eu fico pensando meu irmão meu amigo que muitas tempestades que nós enfrentamos na vida elas acontecem exatamente porque nós deixamos de dar crédito as advertências da palavra de Deus e preferimos ouvir outros quantas vezes pessoas tem tempestades na vida pessoal famílias tem destroços no seu seio porque ouviram a advertência do Senhor ouviram servos do Senhor mas não deram ouvidos não tem ouvidos para ouvir preferem os conselhos de terceiros preferem os caminhos mais fáceis e depois se acham no meio da tempestade ah se todos nós tivéssemos dado ouvido as advertências que o Senhor nos trouxe pelas pregações de muitos pastores pelos conselhos de muitos irmãos piadosos ah se nós tivéssemos dado ouvidos a tantas advertências do Senhor é provável que muitos de nós teríamos evitado perdas e avarias na nossa vida pessoal e em nossas famílias quantas vezes o Senhor nos tem dito vejo que essa decisão vejo que esta viagem vai ser com muita avaria e perda mas nós teimosamente seguimos em frente meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga que me ouve me vê nesse instante sejamos mais atentos às advertências do Senhor sejamos mais atentos à palavra que Deus nos faz ouvir volte o seu olhar para o texto bíblico versículos 13 a 15 soprando bondosamente o vento sul e supondo eles terem alcançado o que desejavam levantaram as âncoras e eu costeando o creta bem de perto mas não não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado euroaquilhão e sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento cedemos a sua força e ficamos à deriva nota note que a tempestade nos alcança primeiro porque deixamos de ouvir as advertências do senhor segundo porque muitas vezes nos guiamos pelo que vemos e não pela fé na palavra de Deus olha o texto soprando bondosamente o vento sul e supondo eles terem alcançado o que desejavam seguiram em frente como é que decidiram seguir pela vista por aquilo que estavam olhando o vento sul era tão brando era tão gostoso então vamos seguir em frente guiaram-se pelo que viam confiaram demais em si mesmos este é o retrato da nossa geração confiamos demasiadamente em nós mesmos nos guiamos pelo que vemos nos guiamos pela nossa sabedoria nos guiamos pela nossa tecnologia botamos Deus de lado e a palavra dele de lado e então nos guiamos pelo que vemos e não por fé na palavra e em consequência disso somos apanhados pela tempestade quando Paulo escreveu aos Coríntios disse que nós os servos de Cristo Jesus segundo os Coríntios 5 7 não andamos por vista mas andamos por fé o servo de Deus não toma as suas decisões pelo que vê pelo que é mais cômodo servo de Deus toma as decisões por fé por confiança na palavra do Senhor qual é a diferença? a vida de Abraão pode responder a isso quando Deus mandou que Abraão saísse da sua terra da sua parentela para uma terra que ele não conhecia mas que Deus havia prometido que lhe daria aquela terra ele simplesmente obedeceu e foi não sabia para onde ia não tinha parâmetros nenhum a vista não lhe dizia muita coisa mas a promessa de Deus lhe guiava ele ia em obediência a palavra do Senhor Abraão Abraão não seguiu por vista mas seguiu por fé ele confiou na palavra de Deus e agiu desta forma e Tiago vai dizer Tiago 2 23 porque Abraão creu na palavra recebida isto lhe foi imputado por justiça e por isso se tornou amigo de Deus amigo de Deus por quê? porque ele preferiu seguir pela palavra pela promessa do que pela vista o que fez Abraão o pai da fé o amigo de Deus foi agir por confiança agir por fé na palavra e não por aquilo que estava diante dos seus olhos diferente de Abraão foi o seu sobrinho Ló Ló viu as planícies de Sodoma e Gomorra e achou que era o melhor lugar do mundo para morar o texto bíblico diz assim então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão que era toda bem regada e era como um jardim do Senhor como a terra do Egito Gênes 13 verso 10 olha a diferença olha a diferença Ló não pensou na promessa que Deus havia feito a seu tio Abraão ele não percebeu que se tivesse ficado do lado de Abraão que se tivesse seguido com Abraão a benção de Deus a Abraão o alcançaria porque ele fazia parte da família ele simplesmente decidiu olhar e seguir pela vista esquecer a promessa esquecer a palavra que Deus havia dado ao seu tio qual foi a consequência Abraão se torna o pai da fé o amigo de Deus e Ló perdeu tudo tudo que tinha então meu amigo meu irmão em Cristo Jesus como é que você tem tomado as decisões em sua família como é que você tem guiado a sua família você tem decidido com base nas palavras do Senhor com base nos marcos e promessas do Senhor ou você simplesmente tem decidido como a maioria decide pela vista soma calcula e depois diz é por aqui não olha para o Senhor não pergunta ao Senhor as tempestades que você enfrenta hoje será que elas não são o resultado de decisões que você tomou sem o Senhor pela vista não pela promessa esqueceu a palavra cuidado cuidado porque a tempestade pode ser sorrateira e repentina como foi o coronavírus todos nós estávamos andando trabalhando seguindo a nossa o nosso curso da vida normal e de repente alguém diz surgiu o primeiro caso e aí vocês já ficam em casa e daí para frente um dia após o outro uma surpresa após a outra e nós estamos aqui confinados olha o texto bíblico de novo versículos 14 e 15 mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eero Aquilhão e sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento cedemos a sua força e ficamos à deriva eles seguiram o vento sul eles seguiram pela vista mas a mudança no tempo foi sorrateira e repentina a tripulação se enganou é assim que muitas vezes acontece conosco e em nossas famílias sorrateira repentinamente a tempestade aparece e quando ela surge a gente fica boquiaberto e a gente fica se perguntando Senhor por que eu por que a minha família por que comigo e as tempestades podem ser de várias naturezas elas podem ser físicas como doenças inesperadas de repente elas entram no nosso lar repentinamente sorrateiramente e a gente apanhado elas podem ser no relacionamento como o divórcio quando você imagina que o casamento está tão bom e as vezes você diz para um amigo ou uma amiga nunca tive um tempo tão bom no casamento e aí o seu cônjuge chega para dizer olha não dá mais acabou ele pode ser do lado emocional as vezes um membro da família alguém que está com você há tanto tempo e você convive de tal maneira e você nunca percebe nada nenhuma mudança mas repentinamente sorrateiramente a pessoa começa a se isolar agir diferente e daqui a pouco você se percebe que aquela pessoa está doente emocionalmente quando perdemos o norte a direção da palavra de Deus no lar na vida pessoal nós ficamos à mercê das tempestades não estou dizendo que aqueles que focam a palavra não estou dizendo que aqueles que vivem por fé e não por vista não enfrentam tempestades mas quando estes são apanhados pela tempestade eles têm muito mais força para lidar com elas e eles também são muito mais vigilantes e cuidadosos para não serem apanhados de surpresa eu não sei se você notou você que recebe os devocionais da nossa igreja que no dia oito deste mês os dados estatísticos que estão lá no nosso devocional ligados ao mundo da tecnologia nos alertam para os perigos de tempestades repentinas permita-me repetir para você aqueles dados devocional do dia oito de maio pastor Diogo Carvalho apresenta estatísticas de quanto tempo é gasto com o uso de tecnologia na atualidade isso era antes do nosso isolamento social agora deve ser muito mais diz ele o brasileiro gasta em média três horas por dia com jogos eletrônicos ficam expostos ao televisor quatro horas e trinta e um minutos por dia noventa e dois por cento dos internautas estão conectados por meio de redes sociais sendo as mais utilizadas facebook 83% whatsapp 58% youtube 17% ainda naquele devocional tem os dados do comentarista elinaldo renovato que apresenta uma informação surpreendente a respeito da exposição infantil a programas televisivos diz ele uma pesquisa mostrou que uma criança no Brasil ao completar 14 anos já terá assistido preste bem atenção 11 mil crimes na tv em 200 horas de programação são vistas 30 mortes cruéis 1.018 lutas monstruosas e animalescas 3.592 acidentes 32 roubos 616 cenas de uso criminoso de armas 57 sequestros 410 trapaças 86 casos de chantagem e 321 aparições de monstros pavorosos e infernais preste atenção a tempestade pode ser sorrateira e repentina quando nossa família está exposta a esse tipo de situação quando a nossa família fica sem controle diante da tv da internet quando tudo parece sem freio sem limite abrimos a porta para a tempestade sorrateira e repentina e a tempestade assim pode nos deixar a deriva o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento assim cessamos as manobras e ficamos a deriva versículo 15 não deixe a sua família ficar a deriva vigie olhe para a palavra cuide das advertências que o senhor traz ao seu lar e a sua vida porque quando chegamos a esta situação da tempestade é preciso então aliviar as cargas olha o verso 18 e 19 como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade no dia seguinte começamos a jogar ao mar a carga e ao terceiro dia com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio preste atenção segundo dia de tempestade todos estavam aflitos para salvar as vidas eles tiveram que tomar difícil decisão de jogar fora as cargas não jogaram só os pertences pessoais mas jogaram até aparelhos do navio eu penso que essa decisão nunca é fácil você está numa viagem tem muitas coisas que você carrega na mala nos tempos modernos a gente carrega notebook a gente carrega tanta coisa que é sumamente importante para a gente mas na hora da tempestade para salvar a vida vamos ter que jogar essas coisas ao mar foi isso que eles fizeram na tempestade diante do risco de morte nós descobrimos que muitas coisas deixam de ser essenciais abrimos mãos de coisas que em outra situação jamais abriríamos mão você já percebeu que nesse tempo de confinamento nosso em que nós estamos retidos dentro das nossas casas por conta do coronavírus você já percebeu que muitas coisas que a gente achava que era essencial agora descobrimos que elas não são tão essenciais assim por outro lado como muita gente ficou mais tempo dentro de casa o que aconteceu foi que muita gente aproveitou para fazer faxina para limpar a casa para jogar fora muita coisa que estava lá desnecessariamente descartar jogar coisas ao mar aliviar o peso do navio nem sempre é fácil abrir mão de algo que guardamos com tanto carinho por tanto tempo mas muitas vezes isso é necessário para salvar a própria vida quando a vida está em jogo nós precisamos abrir mão então é bom a gente perguntar nesse tempo de isolamento dentro de casa o que que você já descartou o que que você precisa descartar para aliviar o peso do navio chamado família eu sei que talvez algumas coisas você ainda está agarrado ou agarrada mas talvez você precise agora abrir mão para a salvação de todos Josué um dia fez esse desafio ao povo de Israel ele disse agora pois temeio ao Senhor e adorai-o com sinceridade e com verdade jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do Rio e no Egito adorai ao Senhor agora pois jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel Josué 24 14 23 qual é o ídolo que tem trazido peso a sua família qual é o ídolo que tem ficado dentro da sua casa por tanto tempo e agora precisa ser jogado fora o que que você precisa descartar examine o seu coração examine o seu interior e talvez você vai descobrir que além de coisas da casa coisas do lar você precisa jogar fora ódio rancor mágoa enfim tantas coisas que estão dentro do seu coração pode ser que o seu navio esteja pesado demais pode ser que a sua vida esteja em risco e você precise abrir mão jogar fora falta de perdão relacionamentos quebrados descarte jogue fora abra mão alivie o navio volte para a palavra de Deus de novo olhe aí novamente o texto bíblico mas quando você estiver em perigo não esqueça de olhar a palavra do Senhor não esqueça de perceber as suas advertências durante a vida a palavra de Deus nos alerta para não entrarmos na tempestade mas durante a tempestade a palavra de Deus é a salvação da família e da vida na tempestade versos 23 a 25 olhe lá porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem eu sirvo dizendo não temas Paulo importa que compareças perante César e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo portanto senhores tem de bom ânimos pois creio em Deus que há de suceder exatamente assim como me foi dito Paulo queria que aquela tripulação mantivesse o ânimo para lidar com a tempestade tem de bom ânimo mas durante a tempestade Paulo relata a sua experiência com Deus como o Senhor havia falado com ele e como Deus havia confirmado a ele de que ele ia chegar a Roma como todos ali seriam salvos ter comunhão com Deus ouvir a voz de Deus receber direção do Senhor através da sua palavra é essencial para enfrentarmos a tempestade hoje bem cedo eu fui abençoado com o testemunho da Janis a Janis é uma jovem de Barra do Corda no Maranhão como muitos jovens da nossa igreja a Janis vive aqui em Teresina sozinha veio aqui para estudar e trabalhar como a maioria dos jovens da nossa igreja e hoje ela escreveu um testemunho desta tempestade do coronavírus e eu fui muito abençoado com esse testemunho e eu gostaria muito que você também fosse nesta manhã ela escreveu assim moro sozinha aqui em Teresina mas eu ainda não havia me sentido sozinha como me senti nos dias 19 e 20 de março desse ano eu estava longe da minha família e sem previsão de quando iria vê-los eu estava perto dos meus irmãos da primeira igreja batista porém eu não podia vê-los também ela diz lembro com riqueza de detalhes como foram dias difíceis de muito choro e cheio de incertezas cheguei a enviar uma mensagem para alguém dizendo que eu não ia conseguir parar de chorar e a resposta foi está sendo difícil para todo mundo vamos orar diz ela depois de ler isso chorei ainda mais mas já refletindo naquelas palavras pois eu realmente me toquei que eu não era a única que estava passando por aquela situação e que eu precisava ser mais sensível a dor do meu próximo e também buscar o senhor para meu e para consolar outros eu precisava orar mais e conversar mais com Deus diz ela durante os próximos dias o choro diminuiu e a minha intimidade com Deus começou a aumentar dia após dia por meio da oração da leitura da bíblia e passei a ser mais sensível a voz do senhor eu e ele temos vivido experiências únicas na qual o senhor tem me moldado todos os dias e ela conclui assim hoje já são mais de 40 dias eu e Deus e a tempestade continua e eu não sei até quando mas já tenho pedido ao senhor em oração que eu venha me manter com esta intensidade de intimidade com ele também quando ele acalmar a tempestade e os bons dias chegarem eu sei que ele chegará como eu lhe disse quando a gente é atento a palavra de Deus a gente não está livre da tempestade mas quando estamos atentos a palavra de Deus ela pode nos livrar de muitas tempestades e quando nós consultamos a palavra de Deus quando nós temos intimidade com ele ele nos faz enfrentar a tempestade e vencê-la porque ele é maior do que a tempestade a Jane continuou sozinha isolada do mesmo jeito mas a solidão que ela tinha acabou porque ela ganhou companhia do senhor ela nunca está sozinha porque o senhor está com ela e ela desenvolveu uma intimidade com Deus que lhe dá forças para superar qualquer tempestade no meio da tempestade Paulo disse assim um anjo de Deus falou comigo Deus confirmou que comparecerei perante César a Jane disse a mesma coisa a minha intimidade com Deus começou a aumentar dia após dia por meio da oração leitura da bíblia e eu quero que continue depois da tempestade passar ah como é importante ouvir a voz do senhor ah como é importante ter intimidade com Deus ah como é importante obedecer a palavra de Deus às vezes é duro ser obediente confiar na palavra contra tudo que está a nossa volta exige esforço exige determinação mas é preciso fazê-lo para que a tempestade seja derrotada e quando conseguimos manter comunhão com Deus mesmo no meio da tempestade percebemos que não há tempo ruim para pregar a palavra e para salvar vidas Deus é Deus antes da tempestade durante a tempestade depois da tempestade quando ela aparecer na sua vida Deus continuará sendo Deus e nós temos a oportunidade de anunciá-lo no meio da tempestade volte se eu olhar para a palavra estou chegando no final versos 35 a 37 e havendo dito isto tomou pão deu graças a Deus da presença de todos e partindo começou a comer então todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer e éramos ao todo no navio 276 vidas não é fácil orar dar graças a Deus no meio da tempestade mas esse momento difícil é o momento oportuno para o testemunho da fé em Cristo Jesus Paulo graças na frente de todos no meio da tempestade ele não esqueceu que era prisioneiro mas ele também não esqueceu que era servo do Deus altíssimo e ele precisava testemunhar mesmo no meio da tempestade ele não se encolheu ele não se escondeu ele não foi tímido ele não foi medroso ele simplesmente levantou os olhos e na frente de todos deu graças a Deus precisamos entender e confiar que mesmo que o tempo seja dos mais difíceis mesmo que a tempestade seja a mais devastadora Deus está no controle e ele precisa ser anunciado quando a tempestade chegar quando ela lhe alcançar nunca pense que Deus perdeu o controle e que ele deixou você a deriva Deus nunca perde o controle nunca nunca olha os versos 42 a 44 e assim chego ao final do capítulo então o parecer dos soldados era que matassem todos os presos para que nenhum deles fugisse escapando a nado mas o centurião querendo salvar Paulo estorvou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra e que os demais se salvassem uns em tábuas e outros em qualquer destroço do navio assim chegaram todos salvos a terra os soldados tomaram uma decisão os presos estavam com eles ali no navio a tempestade era forte eles estavam vendo tudo se destroçar então vamos matar todo mundo para que ninguém fuja mas Deus tinha mudado o coração do centurião do comandante dos soldados que conduziu os presos lembra que lá no início do texto bíblico Paulo deu uma palavra que não devia seguir em frente e o centurião não ouviu Paulo ele ouviu o piloto e o dono do navio e entrou na tempestade porque deixou de ouvir Paulo mas agora o mesmo homem que relegou a palavra de Paulo o mesmo homem que negou ouvir Paulo é o homem que agora quer salvar Paulo da morte Deus mudou o coração dele não há coração difícil para Deus não há vida que Deus não possa mudar você pode estar lutando com alguém que você acha que é impossível que é difícil que não vai conseguir não desista porque não há coração difícil para o Senhor a tempestade pode ser terrível mas o propósito de Deus para a sua vida para a sua família é de vida e não de morte o Senhor Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar matar e destruir mas eu vim diz ele eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância a tempestade pode ser para a morte mas Deus é para a vida o mesmo centurião teve o coração mudado todos foram salvos verso 44 uns em tábuas outros em quaisquer destroços do navio mas todos todos foram salvos a tempestade chegou e pode ser que a sua vida e a sua família estejam em tempestade muito maior do que a tempestade do coronavírus pode ser que você esteja lidando com tantas tempestades que a tempestade do coronavírus é como dizemos no popular fichinha diante de todo o sofrimento que você está passando eu não sei eu não conheço a sua situação a sua vida a sua família mas eu queria que você atentasse ao que diz a palavra de Deus aqui nesse texto bíblico olhe as advertências da palavra de Deus não deixe de ouvir as exortações do Senhor não deixe de seguir o que o Senhor está dizendo não seguir por vista não tome decisões com base em conselhos de terceiros siga a palavra de Deus e tenha cuidado seja vigilante uma expressão que Jesus muito usou era orar e vigiar vigie porque muitas vezes a tempestade é sorrateira e repentina mas se a tempestade lhe apanhar se ela vier na sua vida ou na sua família comece fazendo uma faxina alivie o navio tire o peso excessivo lance ao mal que estiver pesado em sua vida em sua família jogue fora e depois olhe para a palavra de Deus de novo crie intimidade com Deus ouça a voz de Deus obedeça a palavra de Deus mesmo quando ela aparecer que não tem lógica nenhuma entenda que Deus quer salvar a todos Deus quer salvar a sua família Deus quer salvar seus parentes seus amigos Deus quer salvar você Ele quer salvar a todos a palavra é muito clara Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca mas que todos todos sejam salvos então então meu amigo você que me assiste que me ouve nesse momento se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus faça hoje não deixe para amanhã Ele quer lhe salvar arrependa-se dos seus pecados peça perdão a Ele porque quando pedimos perdão Ele é rico e poderoso para perdoar Ele é misericordioso curva-se diante dEle peça que lhe perdoe peça que limpe o seu coração e diga Senhor está aqui a minha vida é Tua entregue a vida a Jesus mas pode ser que a sua família também precise ser entregue a Jesus pode ser que dentro do seu lar tenha tanta coisa tantos ídolos tantas coisas que afastam você seus filhos sua esposa seu esposo dos caminhos do Senhor então comece a fazer a faxina limpe jogue fora abra mão volte-se para o Senhor crie intimidade com Deus ponha Deus de comandante da sua casa do seu lar dê a Ele a prioridade na sua casa dê a Ele a direção do seu lar priorize o Senhor priorize a palavra do Senhor ó Deus obrigado por esta manhã ó Deus obrigado pela tua palavra ela é tão clara tão precisa Senhor e ela vem lá do passado para nos trazer a luz as tempestades ou a tempestade que Paulo enfrentou e ela vem nos mostrar um paralelo com a tempestade que muitos de nós estamos enfrentando às vezes tempestade na vida pessoal às vezes tempestade na família ó Deus quantos perderam o emprego quantos tiveram que lidar com as doenças que já tinham e mais um medo do coronavírus a tempestade é terrível Pai ó Deus faz com que possamos confiar no Senhor na palavra do Senhor ó Deus faz com que olhemos para a tua palavra criemos intimidade com o Senhor e diante de tudo e de todos possamos como Paulo erguer os olhos e abertamente agradecer ao Senhor bem dizer o nome do Senhor ó Deus toma conta da minha vida do meu lar ó Deus faz isso com cada ouvinte nosso com cada pessoa que nos assiste ouve a nossa oração Pai em nome de Jesus Amém